Olá, eu te convido agora a anotar toda a programação da Agenda Cultural do Hoje News. Se você gosta de música sertaneja raiz, fica de olho na programação desta sexta-feira. O grupo Caboclinho se apresenta a partir das 8 horas da noite, o show Viola Encantos do Brasil. O repertório é apresentado por uma personagem típica da vida rural do Centro-Oeste, interpretada pelo ator Nilton Rodrigues. Viola Encantos do Brasil é uma viagem pelas cinco regiões brasileiras, interpretando músicas desconhecidas do grande público, executadas na Viola Caipira do Mestre Catupé, acompanhadas por Adriana Caldas Voz e Violão. O bom é que você vai poder curtir toda a apresentação sem sair de casa. A transmissão será feita pelo canal do Sesc Goiás, do YouTube. O endereço é muito fácil. Basta digitar youtube.com.br.sesc.go. Vamos conferir um trechinho da apresentação? E para começar, uma música lá dos Pampas. Vamos ouvir de Guerreiro Apajador, de Pedro Hortaça. Venho de longe no tempo, muito embora os tempos novos. Sou cria dos sete povos. Sou índio, branco e mestiço. E talvez, talvez seja por isso, que quando a noite se alonga, sou urutal, araponga, João de Barro e Siriema No canto feito um poema De um bordão lear de milonga E continuando com a programação de sexta-feira, o projeto cultural Caminhos do Sertão, Bandeirolas, Fogueiras e Tradição será transmitido pelo canal da Orquestra Sifônica de Goiânia, no YouTube, o qual fará uma imersão na cultura nordestina. Para você não perder nada, o horário é a partir das 20 horas. Então, anota aí na sua agenda. E se você mora em Brasília ou está dando aquela passadinha por lá, preste atenção nessa informação. Chegou no DF uma turma que marcou gerações e continua encantando crianças e adultos. Sabe de quem que estou falando? Da turma do Snoop e seus amigos. Essa turminha aí está completando 70 anos de história. Toda a trajetória de sete décadas de Charlie Brown e Snoop você pode conferir no Parque Shop até dia 18 de julho. O evento é de graça, mas o acesso é controlado para não haver aglomeração. O agendamento para sessões com duração de 20 minutos deverá ser feito exclusivamente pelo aplicativo Multi. Então, se você quer reviver esses momentos, é só se inscrever. E mudando de assunto, esse recado é para você que adora uma animação. O 14º Dia Internacional da Animação de Goiânia começa nesta sexta-feira, às 19 horas. Mais de 50 animações regionais, nacionais e internacionais serão exibidas no evento. Além de oficinas, lançamentos e debates sobre o tema. O público poderá conferir desenhos animados de todos os cantos do mundo. E tudo isso de forma online e sem pagar nada. A transmissão é pelo site e canal da M-Mart Produções no YouTube. Ah, o evento vai até segunda-feira. Olha só o teaser. Mais alguns retoques e terei terminado o ideal de toda a minha vida. A minha obra máxima na qual empenhei todas as minhas forças, mas consegui, consegui pintar com diabólica paixão o retrato do mal. E aqueles que estão ansiosos para a segunda temporada de The Elite já podem comemorar. A Netflix confirmou a estreia para o dia 25, hoje, sexta-feira. A série conta a história de um grupo de adolescentes que vai passar o acampamento de verão em uma ilha isolada. Além de descoberta sobrenatural, muito medo. Eita, hein? Vamos conferir o trailer? Tem alguma coisa estranha sobre esse lugar. A única coisa estranha aqui é a Amber. Uma menina morreu aqui no ano passado. Diz que o nome dela é Mead. Eu senti ela tentando entrar na minha cabeça. A Amber não matou a Mead. A Amber é a Mead. Mead? A química tóxica no acampamento peregrino te adoeceu física e mentalmente. Mead? Não, Mead! Nada foi real. Estão escondendo a verdade. Pesquisa aí. Se chama Ilha Pelegrino. Ilha Pelegrino. Alex e os outros estão num lugar chamado Instituto Lockwell. É lá que você vai encontrar todas as respostas. Não é uma prisão. Tem uma piscina. Eu preciso saber o que estamos enfrentando. Uma garota que muda de corpo e que controla mentes. Ok. Se você não quer me dar uma resposta séria... Mia. É, você perdeu muita coisa. Tudo o que aconteceu aqui é culpa sua e da Mead. Olha, tem alguma coisa acontecendo comigo. Mia? A gente se merece. A gente merece tudo o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com a gente? E no sábado, dia 26, acontece a terceira live cultural solidária. Nesta edição, o evento Beneficente apresentará clássicos da MPB e samba nas vozes de vários cantores, como Renato Castelo, Sabá Moraes, Maíra, além do grupo Heróis do Botequim e os arranjos da Orquestra Filarmônica de Goiás. A live é a partir das sete da noite e com transmissão pelo canal da Secult Goiás no YouTube. E para a gente finalizar a programação deste final de semana, o Brasil vai enfrentar o Equador nos Jogos da Copa América 2021. E sabe onde será a partida? Aqui em Goiânia, no Estádio Olímpico, a partir das seis da tarde. O SBT fará a transmissão. É, uma boa sorte à nossa seleção brasileira. É, gente, programação é que não vai faltar. A Agenda Cultural vai ficando por aqui. Mas fica de olho nas nossas redes sociais, que lá você encontra todo tipo de informação. E até mais!